E eu tô na Média TV, sabe onde que tá? Eita pena, é aqui do meu ladinho, da minha casa, num lugar maravilhoso, aqui no mercado público. Aonde que eu vou tomar um açaí num lugar maravilhoso? É, aqui, Açaí do Porto. E logo, logo você já vai vir que ele tá preparando lá, o açaí daqui a pouco tá aqui. Ô, já chegou, olha aí, rapidinho, eu tô falando, coisa boa, tá aqui, ó. Então, açaí do Porto, tem um detalhe, são em várias camadas, você pode vir aqui e fazer o jeito que você quer. Não, botar morango por cima, não, eu quero botar morango por baixo, eu quero leite condensado. Você faz da maneira que você quer o seu açaí. Hum, que delícia! Mas agora vocês vão sair pra onde? Lá pra Brusque, é, pra 22ª edição da FENAGIP. Eu estive lá, já ganhei a camisa oficial, então, fique ligado aqui, acessem todas as redes sociais. Tô na mídia TV, aonde você se vê. Valeu, pessoal, e eu fui! Comei esse açaí que tá muito gostoso, antes que ele derreter, fui, fui! Temos o Xtreme, é um desafio pra carros preparados, como se tu olhar ali fora. São pneus enormes, 40, 50 polegadas. Então, esse ano, o que a gente fez? A gente triplicou o espaço deles. Nós enforcamos um lado e aumentamos o outro. E nós estamos esperando pra um futuro bem próximo, tá numa área maior, que a hora que nós estivermos na área maior, o meu amigo Nescau, ele vai dizer assim, agora a FENAGIP tá quase no top. E nós não vamos, nós não vamos, nós vamos levar, se Deus quiser e abençoar nós com esse sol maravilhoso, alguns anos pra chegar no top. Mas nós vamos chegar. Pô, até o pessoal da, o proprietário da van já tá sobrevoando aqui com o helicóptero dele, vendo essa coisa linda. Com certeza, o Luciano, que é o diretor da van, ele é parceiro nosso, ele sobrevoa várias vezes durante o dia, enquanto que ele sai da loja, que é a matriz aqui em Brusque. Cada vez que ele volta, ele sobrevoa pra ver o que que tá acontecendo. Nós não temos oportunidade de ver lá por cima agora, mas ele consegue, né? Tem que instalar umas câmeras lá, pô. Botar umas GoPro, vou encher de câmera no helicóptero dele. Mas nós temos aqui, é a partir de hoje à tarde já, já deve tá aqui o nosso helicóptero pra fazer os voos panorâmicos. Aí vai ter bom panorâmico pra todo mundo ver o que é a FENAGIP lá do céu. Quatro malucos que tão fazendo uma FENAGIP e dentro de todo o limite desse... Esse espaço maluco, dois tá aqui. É. Dois tá aqui. Quais são os outros dois? Os outros dois são o Jôce, que é o Jôce Mar, que tá lá na pista do Indó. E o Ivinho, que também tá lá na pista do Indó. E o Roberto ficando... Quer dizer, dois trabalham e dois ficam aqui só batendo papo com a imprensa, fazendo a social... Ah, nós temos uma... Não, nós temos uma outra carga, o Roberto tem. Porque nós dividimos a FENAGIP, a gente fala que divide a FENAGIP em partes. Então, o Jôce e o Ivinho fazem parte do Indó, fazem toda a parte do Indó, de segurança, tudo... Regularizar o Indó. O Roberto faz toda a parte administrativa do salão, do nosso escritório, da secretaria, tudo. E eu e eles deixaram só pra atender... A mídia. A ti. Só a ti e a mídia. Tá certo, acredite se quiser, pessoal, que esse cara que também... Olha, pra encontrar com ele, eu cheguei aqui exatamente uma hora da tarde. São exatamente três e vinte, agora que eu consegui achar ele. Eu andei em tudo que é lugar. Você vê como o cara é solicitado. Porque não é à toa que tá fazendo um evento de nível internacional pra vocês que vão curtir a partir de agora. Tô na Mídia TV, diretamente de Brusque, na FENAGIP. 22ª edição. Falou, pessoal. E eu fui. Dá um abraço nesses dois aqui, porque os caras são fera, meu cumpadre. Uhul. Amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri